Naquele dia que você foi embora Eu sei que você nunca mais fosse voltar Mas eu lhe disse antes da sua partida Que por você sempre eu ia esperar Porque você foi o meu primeiro amor Outra mulher não vai pegar o seu lugar É que contigo essa cartinha de amor Que eu escrevi quando cantei essa canção Quando você estiver longe e bem distante A grande mágoa vai ter em seu coração A arrepentida vai voltar para os meus braços E dos meus beijos sei que vai ser de paixão Não tenha medo meu amor pode voltar E pra você sempre darei o meu perdão Leve contigo essa cartinha de amor Que eu escrevi quando cantei essa canção Quando você estiver longe e bem distante A grande mágoa vai ter em seu coração A arrepentida vai voltar para os meus braços E dos meus beijos sei que vai ser de paixão Não tenha medo meu amor pode voltar E pra você sempre darei o meu perdão 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 A CIDADE NO BRASIL